A consternação de Francisca é pelo fato de não poder ter se despedido como gostaria do filho. No dia do velório, o corpo no caixão entregue pela funerária não era o de Danilo Taveira da Conceição. A revelação ocorreu minutos antes da saída para o enterro e a notícia foi dada por funcionários da funerária contratada. Ele falou mesmo assim, olha, não me leve mal não. Eu falei de que foi que aconteceu, ele disse, o corpo que está aí não é do seu filho. Me deu logo um choque, né? Aí ele disse, foi uma troca que fizeram. Porque o nome do Danilo estava embaixo, não estava em cima como era para estar. Então, na hora, eles só fizeram pegar e trazer. A família de Danilo tinha recebido o corpo de uma mulher. E a troca dos caixões foi feita ali mesmo após os parentes do rapaz abrirem as duas urnas para ver quem era quem. Olha aí, vão tirando o caixão com o corpo errado. E aí, lá está o caixão com o corpo certo. E está inadmissível. Os pais do jovem relatam que já entraram em contato com a funerária diversas vezes e não recebem retorno. Em primeiro lugar, eu quero uma explicação. E em segundo lugar, a gente quer justiça. Uma justiça porque isso é um ato desumano. Então, eu quero justiça porque isso não pode ficar impunho. Porque eu paguei para o meu filho ter um velório digno, um enterro digno. Até a funerária foi errada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui Abertura